Hoje eu vou te mostrar o porquê que você entra em uma operação de opção e aí no meio do caminho, o strike que você negociou a R$11,00 passa a ser R$10,91, por exemplo. Por que o seu strike muda de valor, cara? A gente vai entender por que ele muda e vamos saber também quando é que ele vai mudar de valor. Isso é totalmente previsível, tá? Não se espante. Se você já passou por isso, fica tranquilo. Eu vou te mostrar o motivo. Então bora lá, bora conferir isso aí. Antes da gente estar falando sobre opção, por exemplo, é importante que a gente fale sobre a ação. O que é a opção? A opção é um derivativo da ação, tá? Então o que acontece com o strike da opção aconteceu antes com a ação. Então o que gera essa mudança de valor também na ação? Vamos lá. Uma empresa, ela vai lá e tem empresa que ela paga dividendos. E aí quando ela comunica lá para o mercado que ela vai pagar dividendos, como é que vem esse comunicado? Ó, a empresa X, ela vai pegar e vai pagar dividendos aos acionistas que tiverem posicionados, por exemplo, até o dia 22 de agosto. Beleza? Então até o dia 22 de agosto, aqueles acionistas que possuem a ação em carteira, né? Eles têm direito a receber os dividendos. Beleza? E aí essa data, né? Essa data limite que você tem direito a receber dividendos se chama data com. A partir desse dia se chama data ex, tá? Então data com é quando você ainda tem direito de receber os dividendos. Data ex é quando você não tem mais direito a receber. Então se você entrar no dia 23 de agosto, já é a data ex. Data ex você não tem mais direito a receber esses dividendos. E aí lá para frente a empresa vai chegar e vai te pagar os dividendos, né? Isso também vem no comunicado informando quando é que você vai receber esse dividendo. Então vamos lá. Quando você tem uma ação que ela fechou no último dia dela da data com, o que vai acontecer? Ela fechou a um preço de 10 reais, por exemplo, e aí ela vai te pagar os dividendos. Quando ela te paga os dividendos, ocorre um ajuste. Depois eu vou mostrar aqui no gráfico para você, tá? O Profit, ele informa quando a empresa pagou dividendos. Você clica num botãozinho ali, né? E aí vai aparecer uma outra janelinha. É bem tranquilo de fazer. Eu vou te mostrar aqui na prática como é que você vê isso, tá? Então, fechou este dia. Esta data com vai ocorrer um ajuste. Esse dividendo, ele vai ser compensado do preço da ação e no dia seguinte, a ação já, quem comprou a partir daquele dia, da data age, não vai ter direito a receber aquela ação. E a ação já está com o preço ajustado em relação ao dividendo. Então vamos lá. Por que que isso ocorre, cara? Então a ação está valendo 10 reais. Aí você tem 10 reais e aí a empresa fala que vai pagar 10 centavos. Cara, você é um baita investidor. Aí o que você faz? Cara, vou comprar um caminhão aqui de ações dessa empresa porque eu quero receber os dividendos. E aí você vai lá e você vai receber os dividendos. Mas imagina se o preço não fosse ajustado abatendo os dividendos. Como é que isso ia acontecer? A ação, ela só ia subindo, subindo, subindo. E toda vez que alguém fosse, alguma empresa fosse pagar dividendo, todos os investidores iam em cima daquela empresa e iriam receber o dividendo. E a ação, ela não teria essa desvalorização. O que que acontece? Quando você tem essa compensação, esse ajuste do preço da ação, nada mais é para compensar um dividendo que está sendo pago. Então é uma forma de sair no zero a zero ali. Você recebe o dividendo? É claro que você recebe. Você pode continuar tendo uma valorização da ação? É claro que pode. Mas existe pequenos ajustes que vão ocorrendo. E já que ocorre um ajuste no preço da ação, e considerando que a opção é um derivativo da ação, o strike não é diferente. O strike vai ter mudança de preço sim. E nada mais justo que isso ocorra. Por quê? Pensa só comigo. Vamos supor, eu fui lá e comprei uma call. O meu strike está R$11. Se, quando a empresa paga um dividendo, ela vai lá e o preço da ação é ajustado para baixo, o que que vai acontecer? Concorda que agora a ação vai estar mais longe dos R$11? Ela vai estar mais longe. Ela foi ajustada para baixo e vai acabar me gerando um prejuízo. Fica mais difícil da minha opção superar aquele strike, já que ele vai ficar mais distante. Então, o que que é que ocorre? Esse ajuste que ocorre no preço da ação, ele também vai ocorrer no preço da opção. Eu vou, se vocês quiserem, cara, eu vou, eu posso gravar um vídeo, tá? E aí deixa aí nos comentários. Aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, curte aí o vídeo, tá? E se você quiser, eu posso gravar um vídeo mostrando isso na prática. Vai ser um vídeo que eu gravarei em dois dias, por exemplo. Então, hoje seria o dia da Datacom, por exemplo. Fui lá, peguei e comprei uma ação, uma opção. E aí vai estar aparecendo, ó, negociado aos Crack X, vai estar tudo gravadinho, bonitinho. Quando chegar no dia seguinte, a gente abre exatamente aquele dia lá do vencimento. A gente pega exatamente aquela opção que nós negociamos e o Profit vai estar te mostrando um valor diferente de Crack. E aí, por que que o, o, esse valor vai estar diferente, né? Por que mudou o valor do Crack? Justamente por conta disso. Se muda na ação, nada mais justo do que compense também o investidor que tá na opção, né? Que tá operando a opção. Então, pra ficar tudo bem equilibrado, é desta forma que ocorre. Então, se você, por algum motivo, já teve uma negociação que você falou Caraca, cara, eu, cara, tenho certeza que eu negociei isso aqui a 11 reais. E agora tá aparecendo 10,91, cara, mas eu tenho certeza. Beleza, você não está errado, você estava certo. Mas no meio do caminho isso mudou. Vamos dar uma olhada, como é que é possível identificar? Eu vou te mostrar pelo Profit, tá? Então, pode ser que você não tenha um Profit. Eu vou te mostrar um sitezinho também que pode estar sendo, você consegue visualizar ali através desse site as empresas que vão estar pagando dividendos, beleza? E aí tem, na verdade, ainda tem... Eu vou te mostrar dois sites. Olha só. Vou te mostrar dois sites. Tem um outro site também que você consegue abrir o comunicado que a empresa fez ao mercado. E aí você vai saber exatamente data com, data ex, dia de pagamento, pegando o documento que a empresa está informando, tá? Tem um site que eu bato o olho, eu chego ali e é mais fácil de eu estar identificando. Mas, na dúvida, eu faço duas coisas. Ou eu vou em outro site, tá? Ele não é visualmente tão amigável, por isso que eu não uso tanto ele. Mas ele me dá o documento ali direto da fonte. Ou então, eu posso pegar e entrar diretamente no site da própria empresa na parte de relacionamento com o investidor para estar analisando o que é que está sendo comunicado, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar o gráfico aqui, ó. Tá, então pegando o gráfico aqui, olha só. O que nós temos? Nós temos algumas bolinhas aqui embaixo no Profit, tá vendo? Nós temos algumas bolinhas aqui assim, ó, nesta região. Essa bolinha verde, tá dando para ver? Tá, né? Esta bolinha verde aqui, um pouquinho mais escura, é a parte dos dividendos. Então, ó, eu vou clicar nessa bolinha daqui. Ela abriu já uma janelinha que eu vou jogar aqui para a outra tela, ó. Então aqui, ó. Data do ajuste, 19 do 8, dividendo o valor de 5 centavos, tá? Ainda não tem pagamento, deliberação, aqui ó, tá categoria de preço. Beleza? Exercício 2022. Então, quer ver, ó? Uma outra empresa que eu vi que iria pagar é a Melnick. Ó, mesma coisinha, ó. Uma bolinha verde mais escura aqui, eu clico nela, tá? Já abriu uma outra janelinha aqui do lado. Deixa eu fechar outra. Então, ó, quando eu olho essa janelinha, 19 de agosto, dividendo, pagamento aí de 3 centavos, tá? Pagamento, vou correr dia 1º do 9, a deliberação ocorreu no dia 15 de agosto. Belezinha? Vamos identificar isso? Eu vou mostrar agora o site aí para vocês. Olha só. Então, olha só. Eu estou aqui, ó, no Status Invest, tá? E aí, quando a gente desce um pouquinho, eu tenho a parte de eventos. Aqui, ó, nos eventos, ele vem falando, ó, comunicado, provento, pagamento, evento, IPO e feriado, tá? Então, ó, dia 19 de agosto, eu tenho alguns eventos, ó. Então, ó, tem dividendo de Marfriga, ó. Data com, 19 de agosto. Data do pagamento, dia 15 de setembro. Inclusive, você vai ver, você que acompanha aí no esquenta, se você não acompanha, eu vou deixar o card da... Na verdade, do jeito da gravação aqui, dia 21 de agosto, tá? A card de domingo, que é o que eu falo aí para você se preparar ao longo da semana, o que você precisa saber e fala as empresas que pagam, né, que vão pagar dividendo naquela semana, tá? Então, aqui, ó, Marfriga pagando 75 centavos. Então, ó, na verdade, ela pagou dia 19, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Neste caso, não está aparecendo naquele verdinho mais escuro, tá? Ali, ele não está aparecendo. Como ele não está aparecendo, pode ser que esse ajuste só ocorra aqui na segunda-feira, ó. Deixa eu pegar aleatório. Vamos pegar aqui, dia 16. Vamos lá. O que eu tenho aqui, dia 16? Vamos lá para o final. Vou pegar uma empresa que tenha um pouco mais de liquidez. Só para facilitar, ó. Dividendo para caramba. Eu lembro desse dia. Foi dividendo para caramba. Aqui, ó. Ezetec, tá? Vamos pegar Ezetec e data com 16 de agosto. Então, vamos lá. Ezetec. E a data com, no dia 16 de agosto. Ó, está vendo? Então, ó. Eu tenho a bolinha verde aqui. Eu clico, ó. Percebe que aqui também tem, ó. Bolinha verde. E aqui também tem, tá? Então, ó. Eu clico aqui na bolinha verde. Abri uma janelinha aqui na minha outra tela, né? E aí, ó. Está vendo? Deve ser por isso mesmo. Porque o ajuste, ele ocorre no dia seguinte, tá? Então, aqui, ó. Dia 17 de agosto, eu tenho um dividendo aí de 9 centavos. E aí, o que que eu tenho aqui, ó? O dividendozinho de 9 centavos, beleza? E aí, qual é o outro site que a gente pode estar vendo isso? É dividendo. Dividendo.br. Eu acho que é esse. Ó, esse mesmo. Vou botar Ezetec. Está vendo como ele não é tão amigável assim? Então, ó. Aqui, o que que ele está falando? Data ex dia 17 de agosto. Beleza? Vou mandar fechar aqui. Lembrando que... Aqui, ó. Data ex dia 17 de agosto, a data quarta é dia 16, né? Então, aqui, ó. Na hora que eu clico, ele vem um comunicado, ó. São Paulo, 11 de agosto. Vem o logotipo aí da Ezetec. Beleza? Aí, o que que ele está falando aqui, ó? Normalmente, você não precisa ficar lendo isso tudo, ó. Vai pagar o total de dividendos aqui, de 19 milhões. Eu não leio isso. Eu não leio, para ser sincero, eu não leio o comunicado todo. Eu bato, eu bato ele em tópicos. Então, aqui, ó. Vai pagar 9 centavos por ação ordinária, tá? E aí, ó. Com base na posição acionária de 16 de agosto, o que que isso quer dizer? A data com, tá? E aí, os dividendos aqui, ó. A partir do dia 17 de agosto, tá? Eles vão ser, as ações negociadas pelos acionistas, a partir do dia 17 de agosto, são negociadas ex-dividendos. Não tem mais direito, tá? Então, aqui está falando que o dividendo não é pago com atualização. Aí, quanto a isso aqui, está ok. E aí, deixa eu só ver a data do pagamento, que normalmente a empresa também fala. Então, eu comunicou no dia 11. Ah, o pagamento vai ser dia 31 de agosto. Então, quando eu olho, por exemplo, no status investe, que nem a gente estava lá, eu bato o olho e fica mais fácil, tá? Fica mais fácil da gente estar identificando. Então, aqui, ó. A data com, né? A data com deles... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei. Acho que eu pulei, hein? São Martins e Tec, ó. Data com, 16 de agosto, pagamento dia 31 de agosto. Obviamente, se é data quando? Dia 16, a data ex aí é no dia seguinte, tá? Então, só para você estar vendo aí... Deixa eu voltar para vocês. Então, só para você estar observando como é que é fácil da gente estar identificando quando vai ter um pagamento ou não. Se você não tem o profit, né? Então, eu aconselho que você veja ou o status investe, ou vou deixar o link aí na descrição também, tá? Ou o status investe ou o dividendo BR. Que aí você consegue ver com mais facilidade quando é que vai ocorrer o pagamento. E aí, lembrando, né? Toda vez que acontecer isso com a ação, obviamente, grava isso, tá? Então, considerando que a opção é um derivativo da ação, obviamente, o strike, ele vai mudar também, tá? Então, se você não sabia, se você já teve alguma operação... Cara, se você já teve alguma operação que você entrou e mudou aí de valor, deixa aí nos comentários para mim. Conta aí a sua história, né? Porque não é incomum, tá? A gente está no meio aí de uma operação. Particularmente, eu sempre anoto tudo, né? Então, eu entrei ao preço tal, anoto algumas variáveis gregas. Eu gosto de analisar aí alguns pontos para eu tomar a minha decisão para poder comprar ou não uma opção. E aí, obviamente, com base nisso, eu consigo ver e metrificar ali o meu percentual de acerto em cada variável, né? Em cada oscilação que tem ali. Então, se aconteceu isso com você, se mudou no meio do caminho, você deixa aí nos comentários. Se você, de repente, tem essa mania, né? Esse toque aí que eu tenho de deixar tudo anotado, você vai ver que o seu strike era um e aí passou a ser outro. Se você não entendia, passou a entender agora, tá? E se ficou alguma dúvida, cara, não hesite. Deixa aí nos comentários. Eu tenho o maior prazer em estar respondendo você, tá? E não esquece, curte o vídeo aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!